E aí, como que vocês estão? Vocês estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar do assunto mais importante desse país, o luva de pedreiro. De novo. Firmeza? Vem comigo, vamos tomar um cafezinho? Vocês sabem que o vlog aqui é ao vivo, então por isso que eu faço essa abertura aí, meio ridícula, mas é pra poder vocês saber qual é o assunto. E pra passar os 30 segundos que tem do YouTube rastrear, se a gente vai falar algum palavrão. Então se o YouTube rastrear esses 30 segundos, passa batidão. Já passou 30 segundos aí, inclusive? Então foda-se, vamos tocar o terror. Certo, rapa? É o seguinte, o assunto mais importante do que o Lula tá apresentando de proposta, do que o Ciro tá apresentando de proposta, do que o Bolsonaro tá apresentando de golpe, é o luva de pedreiro. Sim, foi o mais pedido dos assuntos que eu já tive. Me pararam na rua, falou, velho, você tem que atualizar a fita, mano. Os caras levou o cara na Globo, mano. E o cara foi censurado, os caras levou o cara no Cabrini. Ou quer dizer, o Cabrini foi no barraquinho do Lula, do Luva, né, mano? Eu quase falei Lula de pedreiro, é foda. Imagina a Lula de pedreiro. Então, é porque, na verdade, eu tô com vontade de falar da política, que é o que me preocupa. Mas, né, vocês pediram tanto assunto, então vamos lá. É o seguinte, rapa, eu fui vítima da mesma coisa que ele, em menor proporção. Vocês sabem, eu já falei aqui, Capão Pecado, meu primeiro livro, foi assinado por um contrato com a Labortesto Editorial. João Eduardo, o nome do cara, a gente processou ele, certo? Porque eu não recebi nada daquele livro lá, mano, tá ligado? Os caras me roubou, mano, e o juiz provou, e eu não ganhei porra nenhuma também. Então, que se foda se o juiz provar ou não, tá ligado? Então, deu causa ganho pra mim, mas também não ganhei nada. O cara não tinha nada no nome dele, já tinha desfeito se tinha alguma coisa, e hoje ele é um cara que ele paga de humilde pra poder dizer que não me deve nada. Tá da hora também. Toquei minha vida. E brigadão, Geduardo, foi ensinamento, hein? Nunca mais assinei um contrato sem ler até o último ponto, né? Embora eu li também e assinaria qualquer coisa naquela época. Rapaz, você comendo só angu e tomando café, você assina qualquer coisa, né? Mas vamos lá. Não existe contrato que seja honrado se não tiver boa fé também pra honrar ele, tá ligado? Então, o contrato, todo mundo tá falando do contrato do Luva de Pedeiro, é leonino. Deve ser leonino mesmo, mas agora nós não vamos saber. Porque o cara entrou na justiça pra proibir. Mano, esse país aqui é muito louco, tá ligado? Porque quem tem que provar que foi roubado é a vítima, mano. A vítima tem que provar, ó, o cara me roubou. Como? Pelo contrato. Deixa eu ver o contrato. Não vai mostrar. Não vai mostrar. Vai pra Globo, cabrinho, vai na casa do cara. Você pode dar entrevista o que você quiser. Você pode fazer buchicho. Buchichar pra caralho, mas você não vai poder provar. Entendeu? Então tá aí o moleque desamparado, por quê? Porque, mano, esse país ele é feito por quem sabe reger as leis, rapaz. Por quem sabe dar um andamento nas causas. Por quem sabe averbar o processo. Por quem sabe ler em latim. É, esse país é assim, mano. Por isso que a linguagem é difícil. É dificultada. Por isso que a literatura não pode ser marginal. Você entendeu? Tem que ser tudo bagulho no prol da leitura deles. Então, mano, já se adiantou, falou o quê, parça? Vai ficar me difamando, né? Tirando a minha fama, que é o que ele ganhou em cima do Luva, né? Um pouquinho de fama ali. O Luva vivia marcando o cara em tudo que era lugar. Até a placa do YouTube do cara foi ganha. Tem lá a empresa do cara, velho. Tá ligado? E aí o cara fez o quê? Se adiantou no processo. Como bom branco que é, já deu andamento aos brancos dos juízes. Brancos também, né? Porque os juízes também vão olhar, vão ler com carinho. Eles sabem onde eles vão apresentar a causa também. Então, os juízes também, da mesma cor, cabelo cinza, tudo, pegou lá e falou... É, mano, esse moleque aqui, porra nenhuma. Deixa eu ver o Instagram desse moleque. Deixa eu ver o TikTok desse moleque. O moleque fala nada com nada. Merece nada. Merece morrer de fome. Ele que morra de fome. O empresário deve ter feito tudo por ele. O empresário deve ter feito tudo na vida dele. Então, é mais uma questão, rapa, de classe. E por mais que a gente evite aqui essa palavra boy, que é o boy. O favelado, ó, vou te dizer uma coisa. O favelado, ele pode ganhar milhões de reais, mano. Ele dificilmente deixa de ser favelado. Você não vai ver um cara favelado no shopping de Havaiana, velho. O cara vai estar contendo de 50 mil real pra poder tentar se sentir bem naquela porra daquele ambiente. Porque ele não nasceu ali, ele não sabe os códigos dali, ele não sabe participar daquilo ali. Demora muito anos pra adocicar um favelado. Nós estamos vendo isso em processos, hein? Recentemente, em grandes nomes da nossa cultura, estão se adoçando. Estão ficando mais temperados. Os sentimentos de indignação do outro cara estão indo embora. E eles estão ficando mais legais e mais positivos com a grande felicidade tóxica, né? E aí você vê os caras já falando de coisas. Não, temos que lutar. Porque se a gente pensar positivo, teremos coisas positivas. Você vai ser milionário se você pensar com a mente milionária. Os caras começam a pegar esse discurso neoliberal aí. E aí o cara começa a engolir ele. E por mais que o cara tente falar contra, ele tá nesse discurso. Ele tá tentando vender esse discurso pra nós. Só que eu nunca vi que eu convenci a tiazinha aqui da Quebrada a pensar positivo pra ela poder ganhar uma feira na porta dela no outro dia. Ou pro macarrão tá metade do preço, né? Ou a gasolina do mano que precisa trampar aqui de entregar Uber tá metade do preço se ele pensar positivo. Vai lá no posto, vai voltar de ré com a moto. Entendeu? Então, mano, é uma questão de classe de novo, mano. Os caras sabem administrar a porra do contrato. Os caras sabem administrar onde ele entra com as leis. E é por isso que o nosso povo vem já ao lado aí. Roubou margarina? Dez anos. Pegou celular? Sete anos. Tá ligado? O juiz pega pra poder pegar a lei do cara ali, ó. O passado do cara que é dentro da fundação. Caso o juiz, olha, ah, tem um passado. Aquilo ali também tinha que ser aniquilado, aquele passado, certo? O cara não pagou? O menor não foi preso na fundação casa, não pagou? Não é porque filho de pobre é o menor, né? Não é... Aí, olhou lá? Ah, não. Tem vários furtos aí, ó. Por isso que ele foi pra fundação casa. Não some o passado do cara. Persegue ele, mano. E o que o Luval tá passando é isso aí. A mídia vai ganhar Ibope. Todo mundo vai ganhar Ibope. Eu vejo os caras, todo lugar, retratando, desfazendo do cara. Que nem eu falei no outro vídeo. Desfazendo do cara, mano. Não é nem tentando proteger o cara, trocar uma ideia, incentivar o cara. E eu torço muito pra que ele consiga aí. Parece que agora ele conseguiu um cara que vai apoiar ele no futebol. Parece que agora ele conseguiu uns caras que vai dar um andamento pra ele. Mas precisa dar um andamento nas leis. Tem que se adiantar esse empresário aí, mano. Tem que se adiantar, mano. Tá ligado? Ele ficar só indo nos programas, dando entrevista ali, vai dar audiência pras emissoras. Mas não vai resolver o caso dele. Ele precisa de advogados bons do lado dele. Pra poder pegar esse cara aí, que é um... Não pode nem falar que o cara roubou ele. Porque você não tem acesso ao contrato. Tá ligado? Não tem acesso ao contrato. O que você vai fazer, papai? Agora não tem ninguém, rapa, que faça você obedecer um contrato se você não tiver boa fé de honrar o contrato. Tá ligado? Só que os caras amarram o cara e o cara não vai poder andar pra nada. Não vai poder assinar processo. Patrocínio. Não vai poder andar. A vida do cara não anda. O cara vai ficar fazendo aquelas imagens ali e às vezes não sabe nem potencializar dentro. Ele precisa de um cara urgente. Mas parece que agora eles arrumaram o cara lá, né? Inclusive eu quero agradecer ao pessoal também, que o Luva fala, minha tropa, né? Eu tenho também minha tropa aqui. Os caras que seguem os meus trampos. Eu quero agradecer vocês pelo Apoia-se, rapa. Vocês estão me fortalecendo lá no Apoia-se barra Ferrez. E por causa desse fortalecimento, entre outras coisas que a gente manda dinheiro pra ONG e tudo lá do Interferência, a gente vai poder voltar a fazer o datilógrafo do Gueto, ó. Vamos fazer mais uma tiragem do livro pra ganhar as ruas. Sabe por quê, mano? Eu tava vendo o Paranormal Experience, que é um podcast bem legal, que eu gosto. E tinha uma mina lá, que eu vou lembrar depois o nome dela, eu vou falar no próximo vídeo aí. É uma especialista em paranormalidade, uma senhora. E ela falou, os livros só dão prejuízo. Mas é uma forma de eternizar o trampo que a gente tem. A gente troca sangue das ruas por livros, mano. A gente troca a batalha dos revolvers, das balas, por livro. É o que a gente faz. Mas quem é escritor tem que estar publicando, não deixar ser invisível. Eu vi nessa Bienal do livro aí, que eu não pude ir, inclusive, porque eu tava machucado. Acabou despertando um esporão em mim, né, mano? Eu podia estar jogando futebol pra não ter esporão, né? Falar nisso, o tema é futebol. E aí, mano, eu cancelei a Bienal, que eu ia, eu vou na próxima semana. Mas a Bienal tá lá, os livros lá, resistindo. O pessoal mostrando o livro de tudo que é lado. E eu vejo que eu tenho só um livro aqui no Brasil, que tá nas livrarias, que é o Capão Pecado, no momento. Não tem mais nenhum outro livro meu, fora um infantil, que é a menina Ana e o Balão, pela Dark Side, que também tá. Então eu resolvi fazer de novo, certo? Então a Selo Povo tá fazendo a nova edição desse livro aqui, o Datilofo do Gueto, que é a Minhas Poesias, Meus Contos. Meus Contos, não. Minhas Poesias, ela tem letras de música, tudo. E tem umas aberturas, que eu falo da época do envolvimento do rap, como foi, conhecer os caras, como foi andar junto, como foi fazer música junto com os caras. E eu acho importante não deixar ficar invisível, tá bom? Então é isso, o tema de hoje foi esse aí. Um grande abraço pra todo mundo que tá no Apoia-se aí, brigadão. E, mano, vamos se preparar, que a eleição tá aí e a gente não tá debatendo isso. No próximo vídeo a gente vai falar disso.